Senhor Jesus Cristo, amados, nós vamos continuar com o tema evangelismo de impacto e nós não estamos num avião, tá irmãos? Esse barulho não é uma aeronave, não é as turbinas de um avião são os ventiladores do calor que está aqui 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 diz assim Desejai afetuosamente Olha que palavra tremenda ardentemente, afetuosamente, com carinho como uma criança que clama por uma mamadeira Aqui diz, ó Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos O leite, o que? Racional, espiritual Não falsificado, não adianta ficar ouvindo mensagem aí na internet de pregadores carnais tem que ouvir homens e mulheres cheios de Espírito Santo que falam a mesma linguagem Não importa quantos pregadores você escuta Mas que não seja um avabel Um fala uma coisa, tu fala outra, né? Ó, não falsificado Para o que, irmãos? Para que por eles vá de crescendo Nós estamos no tema evangelismo de impacto ainda falando sobre captação de recursos Irmãos, nós nascemos de novo Mas nós nascemos como bebês É uma nova vida Mas é uma nova vida que começa Então a nossa fé Ela vai sendo alimentada E ela vai crescendo Ficando esclarecida No início Tudo parece tão grande Tão difícil Tão complicado Mas à medida que você vai exercitando a sua fé no Senhor E Deus vai se revelando a você Os problemas vão encolhendo Vão ficando menor E você vai ficando mais Confiante Com menos estresse Porque no início da batalha espiritual Tudo parece complicado Difícil Porque você é apenas um bebê espiritual Você nasceu de Deus Mas precisa se desenvolver Espiritualmente Porque durante muito tempo Nós andamos na mente Por vista Agora Deus quer nos ensinar A viver por fé E muitas vezes A pessoa está na igreja Há 50 anos Ela ainda é um bebê espiritual Porque ela não desenvolveu a fé dela A fé tem que ser desenvolvida Nós vamos falar sobre isto À medida que a nossa fé Vai ficando esclarecida E ativa Então você vai alimentando a sua fé E praticando a sua fé Alimentando Nutrindo a sua fé E praticando a sua fé Assim você vai recebendo uma fé Cada vez mais esclarecida E aquilo que parecia impossível Agora já não parece mais impossível Porque a Bíblia diz Hebreus 1,16 Sem fé Impossível agradar a Deus Irmão Você começa a falar Ah, de que lá Eu não consigo mais Deus fala Pare, pare, pare Não, não, não Não fala isso Isso não agrada a Deus Deus ele quer substância Ele quer algo para ele trabalhar É a palavra da fé Que ele colocou no seu coração Essa é a semente boa Que vai mudar o cenário Espinhos não vão mudar o cenário Aí você vai viver entre espinhos Então Deus nos dá a boa semente Que está aqui no celeiro do coração A Bíblia fala Em Mateus 12,34 Que está cheio o coração Disso fala a boca Como é que você sabe Que o tanque do carro está cheio? O cara não coloca um pouquinho assim Olha lá dentro assim Ah, não encheu ainda Ele vai colocando, irmão Quando sair pela boca Espirrar gasolina Aí ele para Para Ele tem uma trava Agora Trava na hora Mas Como é que ele sabe Que o tanque está cheio Quando está saindo pela boca Como é que você sabe Que o pessoal está cheio de espírito santo? Quando ela começa a falar A palavra de Deus E não mais A circunstância A murmuração Os problemas Não se faz mais de vítima Mas ela se faz de Mais que vencedor Aí a fé Full gas Full tanque O tanque está cheio A evidência De que está cheio Do espírito santo É que a palavra Está saindo pela Boca De maneira profética A boca fala O coração está cheio Se o coração está cheio De amargura O que que fala? Amargura Se o coração está cheio De medo O que que fala? Medo Se o coração está cheio De fé Fala? Fé Amém? Então Nada oculto Que não venha a ser manifesto Você vai descobrir O que há no coração De uma pessoa Através do que ela Fala E aqui nós vemos Que como bebês espirituais Nós tínhamos um HD Cheio de vírus Deus não criou o homem Para ter medo de Deus Mas assim que Adão e Eva pecaram Entrou o vírus no HD Adão e Eva Teve medo de Deus Tiveram medo Medo Preocupação Ansiedade Dúvida Ódio Incapacidade de perdoar Incapacidade de confiar Todos esses vírus Eles vão sendo eliminados À medida que Deus Começa a renovar A nossa mente Pela palavra A Bíblia diz Ezequiel 477 Que por onde quer Que esse rio De água viva Que desce O trono do Senhor Passar Tudo viverá Então a palavra Vai passando E vai sarando A nossa mentalidade A nossa maneira De ver Pensar Falar Agir Sentir Se relacionar Tudo vai mudando Vai mudando Vai mudando E é um processo Maravilhoso Você dá lugar Para a palavra Você sai depois dela Mais duvidoso Ou mais cheio de fé Se sente mais perto De Deus Ou mais longe de Deus Quando você ouve Essa palavra Você sente mais forte Ou mais fraco Mais que vencedor Ou mais derrotado Quer dizer Essa palavra Ela nos conduz Ela nos translada Para a dimensão da fé Quem se expõe A palavra Somos nós Mas quem nos leva Para a dimensão da fé É a palavra Por isso que diz Romanos 10,17 A fé vem pelo ouvir E ouvir pela palavra do Senhor Então o que vemos é Dar substância Para Deus trabalhar Tem gente que fala assim Oh Deus Me ajude Mas você vai se ajudar No que? A chorar junto com você? Te ajudar o que? Reclamar junto com você? Eu não posso Eu não tenho substância Eu não tenho como te ajudar Porque eu só posso te ajudar Através da fé Como é que o solo Vai te ajudar Irmão A matar a fome Dos seus filhos Se você jogar Semente de espinho Só falar assim Oh o que você me der O que você vai ter Você jogou o espinho Vai nascer espinhos Se você quer Alimentar os seus filhos Tem que fazer Uma horta Ou um pomar Ou uma chácara E plantar Alguma coisa que Alimente Uma palavra Uma semente Diferente Portanto Não adianta mudar A linguagem Sem mudar o coração Mas não adianta Mudar o coração E não mudar a linguagem Tem que mudar Oh a palavra Começa aqui Renovamente Muda o coração E aí convida A uma semeadura Porque a semente Guardada no vidro Ela não germina Ela tem que ser semeada Semeadores A fé sem obras Ela é morta Mas As obras Sem a fé Também são mortas Não adianta eu falar Se eu não tiver vida Com Deus Porque lá em Marcos 11 23 e 24 Diz assim Que quando você orar Crê que você beu Que hora que você recebeu Hora que você orou Porque Mateus 77 Diz assim O que pede Recebe Então é uma questão De fé Vamos ver um exemplo Disso Ou dois Ou três Em 1 Samuel 17 17 Como é que nós vemos A fé Das pessoas na Bíblia Pela sua linguagem Hoje Satanás Ele odeia Que a semente Vire fruto A primeira palavra Que Deus disse Para Satanás Da semente Da semente da mulher Virar um Que vai te destruir Então o diabo Deia a palavra semente Portanto O diabo luta E ele diz Nova era Pensamento positivo Está querendo mandar em Deus Está sendo soberbo Quem é você Para declarar Quem é você Para determinar Por que? Porque nós Como porta-voz de Deus Se nós não falarmos Deus não tem uma voz Nessa terra Porque ele é espírito E o que é que dá voz Nessa terra Um corpo físico Porque para agir na matéria Precisa de um corpo material Então Deus é espírito Ele reina através da Matéria Que é o corpo físico Efésios 3.10 Portanto Se nós não falarmos Como Deus estivesse falando Que o embaixador Ele deve falar em nome de Deus Como se Deus estivesse falando Se ele não falar com autoridade Não vai acontecer nada Então Ah eu sou muito humilde Se Deus quiser Ele vai fazer Não, não, não Por toda a Bíblia De Gênesis Apocalipse Ivana Nós vemos que essa Não é a fé bíblica Ser muito humilde Irmão Essas pessoas Que falam contra A palavra da fé Não falam contra A fé no coração Você fala assim É bom ter a fé No coração Que Cristo é o Senhor Eles dizem Fé no coração é bom Eles jamais vão pregar Contra a fé no coração Eles vão pregar Contra a fé na boca Mas a fé Não está completa Em Romanos 10.9.10 Diz que com o coração Se crê Com a boca Se confessa Para a salvação E Marcos 11.20.24 Diz que se você crê No coração E disser com a sua boca O que você disser Será como você disser Em Hebreus 4.13 Diz assim Nós temos esse espírito De fé Por isso Falamos Se a espada É a palavra E a arma Espiritual do cristão É a espada E a espada É a palavra E a arma É a palavra Qual a única maneira De guerrear Se a palavra É a arma É dizendo Jesus Venceu o satanás Dizendo E satanás saiu Então o satanás Sabe que a palavra É um que pode derrotá-lo E aí ele tenta Amordaçar a igreja E dizer que isso é humildade É humilde Por quê? Porque aí não vai ter semeadura Não vai ter colheita Quem é que vai colher O que não semeia? Nós vemos então Que a fé Tem um termômetro E uma evidência A fé Ela tem Uma linguagem E é aí que Satanás luta Irmãos Para tentar Dizer para você Que é humilde Esperar em Deus Sem ter uma linguagem E nós não vemos isso Na palavra de Deus Nós não Vemos isso Na palavra de Deus Nem na igreja primitiva E nem no antigo testamento Porque a palavra Deve ser para nós O exemplo Foi escrito para nós O exemplo Vamos ver em 1 Samuel 17 37 1 Samuel 17 37 Ah, mas Davi Parecia tão pequenininho Diante de Golias Mas para Deus Nada é impossível Ah, mas Olha só Como é que Deus Livrou Davi Será que Deus Faz decepção de pessoas? Será que Deus Amava mais Davi Do que Sabe o que aconteceu? Davi amava Deus mais do que Saúl Amava Deus Deus não pode Amar mais Davi Do que Saúl Deus não pode Amar mais Davi Do que Saúl Deus ama igual Mas Davi Amava Deus E passava mais tempo Com Deus Do que Saúl Aí está a diferença Davi soube Extrair Através dessa amizade A fé Enquanto Saúl Só vivia preocupado E reclamando da vida Então Deus Ama os dois Mas quem se achegou A Deus Se apegou A Deus E deu Argumento Para Deus Livrá-lo Foi Davi Porque as palavras De Saúl Eram emprestáveis Mas as palavras De Davi São Substância Através da qual Deus Pôde livrá-los Como é que Deus Pôde livrar o povo Diante do mar? Através da memoração Do povo? Através da tristeza Do povo? Não Nós vamos ver isso Na sequência 1 Samuel 17 37 Disse mais A Davi É Davi já tinha dito Aqui Se você lê Esse capítulo 17 Ele disse Davi disse Davi disse Davi disse Davi disse Davi disse Não adianta ficar esperando Uma bênção Irmão Dizendo Não tem jeito Está difícil Está complicado Acho que não vai dar Como é que você está esperando Um pomar Soltando espinhos Sem parar? Aí está Não adianta mudar a linguagem Se não mudar o coração Porque O espinheiro Vai continuar dando espinhos É a natureza dele Então nós temos que mudar Aqui primeiro Aí a linguagem muda Também Está bom Aqui diz Disse Davi O Senhor me livrou Da mão do leão E do urso Ele me livrará Que evidência ele tinha? Nenhuma Que chance ele tinha? Nenhuma Mas que linguagem ele tinha? A da fé Está vendo? Você está vendo Que Davi aqui Dava substância Para Deus trabalhar em cima Tem gente que Deus olha E se fala Não, não, não Não fala isso Não, não, não Pensa isso Peça perdão Para esse pensamento Nós falamos lá Quinta-feira Nós falamos lá Quinta-feira Sobre Que os nossos pensamentos Eles contaminam A Bíblia fala sobre isso Pensamentos de Mágoa Preocupação Uma ansiedade Não confessado Depois se você puder Escute a mensagem Que eu pregui Quinta-feira Sobre os pensamentos Sentimentos e desejos Contaminam Então a pessoa Não está falando aqui Mas está falando aqui É, não tem jeito É, não vai dar Os pensamentos Trabalham contra Isso chama-se Conversação interior Eu paro de falar Mas eu É, aí agora Como é que eu faço? Ah, não tem jeito Eu estou falando E se eu não pedir perdão Aquilo ali é preocupação Deus não age Por isso o salmista diz Se puderem ouçar A mensagem de quinta-feira Sejam agradáveis As meditações No secreto do meu coração Às vezes a pessoa Ela é assim por fora Ela não faz nada errado Ela não peca Ela não fala nada Mas por dentro Ela vem falando Não vou conseguir Não tem jeito Eu sou feio Eu sou burro Está cheio de trauma Cheio de complexo Não tem como Deus operar Porque a conversação é Ela joga espinho para Deus E diga Deus faz um pomar aí Não tem como você jogar espinho em Deus E esperar um pomar Saúl vivia dizendo Eu não consigo Eu não alcancei o favor do Senhor Olha aí o gigante A prova de que Deus não está conosco Se Deus nos amasse Porque esse gigante está aqui Quer dizer Ele só jogava espinho Deus não tinha como Frutificar os espinhos Mas Davi disse O Senhor que está comigo O Senhor me livrará Ele dava as substâncias Ele dava argumento Ele dava Para Deus o que? Espaço e oportunidade Para Deus trabalhar É Aqui está No versículo 37 Que você leu Aí tem o 45 Veja lá Disse Davi Ao Filisteus Tu vens contra mim Com espada Com lance Com escudo Porém vou a ti Em nome do Senhor E dos exércitos Aqui me tens afrontado Hoje mesmo O Senhor te entregará Na minha mão Ferir-te-ei Tirarei a tua cabeça Os corpos Darei E a terra saberá Que o Senhor É Que a terra saberá Que o Senhor é Deus Você está vendo aqui Irmãos Que coisa mais linda A fé que agrada a Deus Tem uma linguagem Davi dava para Deus Uma semente Para Deus germinar Você planta Você rega Mas quem dá o crescimento É Deus Então enquanto Saúl dizia Não dá Não tem o favor do Senhor Esse gigante É a prova que Deus nos amparou Se Deus nos amasse Por que esse gigante? Uma vez chegaram para Jesus Disseram Jesus disse O homem pecou O pai dele pecou O avô dele pecou Ele falou Não Isso aqui é uma oportunidade Para a glória de Deus Se manifestar Então o que está significando? Apareceu uma doença No seu corpo Senhor obrigado Uma oportunidade Para mim ver O poder da tua cura em mim Tua conta bancária Foi para zero Foi para o vermelho Senhor obrigado Que eu vou ter uma experiência Com a prosperidade Quer dizer A fé Ela declara A palavra Diante do gigante Ela não diz É Essa conta bancária É prova que Deus não está comigo É Essa doença É prova que eu não tenho fé E que Deus não está comigo Não Essa doença É um bom combate da fé É um ponto de partida Onde você vai ter uma vitória E uma experiência De cura divina Aí está O mesmo gigante Para Saúl Era a prova De que Deus não estava com eles De que eles não tinham fé De que eles estavam desamparados De que isso era sinal De que a vida deles acabou E para Davi Vou ser promovido Vou derrubar Vou vencer Vou prevalecer Aqui está A ótica da fé Eu jamais me dou por vencido Porque Deus me guia em triunfo sempre Não importa o que aconteça Eu posso prevalecer sobre isso Nem que seja a última coisa que eu faça Enquanto meu coração bater Enquanto a respiração tiver A minha confissão é Isso está embaixo dos meus pés E não importa se os tumores aumentam E começam a sair para fora Enquanto tiver respiração Que nem eu sempre digo Irmão Não vou morrer doente Mas saudável Mas se eu morresse Cheio de tumores Irmão Cuspindo sangue pela boca Com tumores que nem joa Assim Cheio de ferida Irmão Na UTI lá Respirando por aparelho Minhas últimas palavras Pelas Pisaduras E Cristo Eu fui Mas não Dei gostinho para o capeta Eu não creio na doença Eu não creio na dívida Eu não creio na vitória de Satanás Eu não creio no poder Da maldição Eu creio que Jesus Cristo Venceu E eu sou mais que vencedor A linguagem Aqui está Irmão Deus Aqui Recebeu substância Para trabalhar Davi cria E profetizava Essa é a fé bíblica Você chega para uma pessoa religiosa E diz É bom ter fé no coração? É bom Você acha que é ruim Ter fé no coração? Não Ter fé no coração é bom E fé na boca? Aí é nova era E a palavra da fé? A palavra da fé é contra o demônio Ah, então a palavra no coração É de Deus? É Mas se você disser Em nome de Deus? Aí já é de Satanás A fé no coração pode Mas a linguagem da fé não pode Davi aqui Tinha fé no coração E fé na linguagem Romanos 10, 9 e 10 Que é os dois pontos É fé no coração e linguagem Marcos 11, 13 e 14 Então nós dizemos que A fé no coração não basta Porque não é fé Os demônios creem e estremecem É preciso uma fé Racional Uma fé no coração Uma fé na boca Uma fé profética Uma fé que percebeu Nós vemos isso aqui em Davi Ah, será que Davi É um exemplo satânico Diabólico De confessando que Deus era com ele E que Deus iria destruir seus inimigos Oh, Davi é um demoniado Bom mesmo é Saúl que dizia Deus não está conosco Porque tudo está errado Porque eu sou um pobre vítima Esse é o homem de Deus Que crê E confessa o contrário Vamos ver outro exemplo Êxodo 14, 12 Enquanto o povo murmurava Moisés deu uma palavra profética Deus não fará coisa alguma Se revelar os seus segredos Só os profetas Portanto o êxodo 14, 13 O povo estava lá murmurando Dizendo que eles iam morrer Que não tinha jeito Não tinha saída Aí Qual foi a substância que Não, pode deixar Pode deixar Qual a substância que Deus recebeu Foi de Moisés Como a fé agrada a Deus Isso é espetáculo para anjos e demônios Moisés porém disse ao povo Não temais Estais quietos Vede o livramento do Senhor Hoje fará Porque os egípcios Que hoje vistes Nunca mais vereis para sempre O que distinguiu Moisés Desse povo Suas palavras O que distinguiu O incrédulo Do que tem fé Ah, eu creio na cura divina Não Crer na cura divina Não é fé É crença Crer faz parte Da fé Mas fé não é só crer Fé é crer e dizer Esse negócio de Fé é crer Não, fé não é crer A Bíblia diz que a fé sem obras É morta É fé religiosa É fé dos fariseus Tem uma que a gente chama de fé Crença A fé Como a Euridus fala Crer, confiar E manifestar o reino de Deus Transformar essa fé Em atitude de fé Em fruto da fé O fruto da fé É a palavra da fé A manifestação Números 14, 30, 31 Eu falei sobre isso Domingo lá em Colombo Números Perdão Números 13 Números 13 30, 31 Tá Números 13 30, 31 Então Caleb fez calar o povo Perante Moisés E disse Subamos animosamente E possuamos herança Porque certamente Prevaleceremos O que é fé? Certeza? Absoluta? 100% Porém os homens Então aqui nós vemos A minoria O remanescente fiel Falando a palavra E a maioria Dizendo Vamos apedrejar Cala a boca Não só Não cremos Cala a boca Para de nova era Para de ficar Pensamento positivo Para de falar isso aí Isso é falso Quieto E falar para o cego Toma uma moedinha aqui Cala a boca Ele que estava mais alto Jesus Filho de Davi Tem misericórdia O diabo quer colocar Uma mordaça na igreja Porque ele sabe Que a palavra de Deus Em nossos lábios Tem poder E eles disseram Não, nós não podemos não Nós somos gafanhoto Nós não podemos E mata eles Que estão falando Que a gente pode A fé assusta o diabo E os filhos do diabo A fé irrita o diabo E irrita os filhos do diabo Mas a fé honra a Deus Porque a fé Ela confessa O invisível A fé Humberto Não nega circunstâncias A fé usa a palavra Para mudar a circunstância Porque a palavra Criou A palavra do diabo Deformou E a palavra do Senhor Está recriando novamente Trazendo o original Tudo que está aí Irmão É porque Adão e Eva Ouviram Da serpente Come que teus olhos Serão abertos E tudo vai ficar maravilhoso Esse é o último comando Que está a terra Olha a administração Do capeta Por causa dessa frase Mas agora Nós através da palavra Podemos Tirar o demônio E devolver o original Então o que vemos aqui Que a fé Tem uma linguagem E a fé Ela dá argumentos Para Deus trabalhar E enviar anjos Crer a ponto De dizer Isso é Cristo Em nós Esperança Glória Isso é mistério Isso é humildade verdadeira Crer a ponto De dizer Crer a ponto De manifestar Se arriscar Diante de pessoas E situações Deus está comigo Quer ver? Isto é Testemunha Vou provar Deus está comigo Quer ver? Isto é testemunha Alguém que tem coragem De dizer Aquilo Que pode Custar a sua vida Quando Elias falou Senhor Jesus Agora manda fogo Se Deus mandasse fogo Ele iria morrer Arriscar a sua própria vida Não amar a sua própria vida Não amar a sua reputação E se eu pôr a mão agora E essa pessoa Não acontecer nada Aí está Você arrisca a sua vida Por causa da palavra de Deus Não foi assim Com os homens Que iam preso Rosana? Em atos da posse Iam preso Mas eles iam Não A palavra de Deus Não está presa Tiago 1.17 Nós vamos falar Sobre isso também Que falamos semana passada Aqui Todo dom perfeito Portanto Quando a pessoa Nasce de novo Como um bebê Ela vê tudo difícil Irmão A fé dela é tão pequena A luta é tão grande Mas aí ela continua Alimentando a fé E praticando a fé Amém? Ó Não adianta só alimentar a fé Que nem o Humberto falou Se você só ficar ouvindo os áudios Vai chegar uma hora Que você vai ficar Que nem um tanque parado Um mar morto Você vai começar a se sentir mal De tanta palavra Que você vai ficar Sentindo mal Se você não alimentar a fé E não praticar a fé Vai chegar uma hora Que vai ficar sem sentido Porque a palavra Semente Ela é dada Para o semeador Portanto Se Deus está te dando Palavra de fé E você está dizendo Não consigo Não tem jeito A terra que recebe chuva Isso dá espinhos Perto de estado da maldição Hã? Continua ouvindo Rosana a palavra A pessoa Julgando os outros Continua ouvindo a palavra Ai não tem jeito Deus não está comigo Murmurando e reclamando Continua ouvindo a palavra Dizendo É porque todo mundo É feliz menos eu Continua ouvindo a palavra Dizendo assim É o diagnóstico Que falou que eu vou morrer E aí? O que adianta receber Guardar aqui E sair daqui Acho que vem de outro canal Vem do Quinto dos Infernos Não sobe a semente aqui Acho que vem de um outro celeiro Acho que tem uma entrada dupla É uma mente dividida Mente dupla Que diz lá em Tchau capítulo 1 A pessoa é como a onda do mar Então ela recebe a palavra E semeia outra coisa Deus dá um monte de semente boa pra ela Obrigado Dá um monte de semente pra ela Sabe o que ela faz? Ela vai no outro saco lá do capeta E começa a jogar espinho pra todo lado Tiago 1,17 O que diz? Toda boa dádiva Amém, irmão? Tudo que Deus dá é muito bom É presente, é dádiva Todo dom o que, irmãos? Perfeito Todo dom perfeito Então o que Deus está falando? Que diz lá em João 1,16 Graça sobre graça É um processo Graça sobre graça João 1,16 O que diz Romanos 1,17 É de fé em fé Então Do que que você está cheio? Qual fonte? Salmo 87,7 diz o que? Salmo 87,7 Mas pra muita gente A fonte dele é o capeta Porque as palavras dele Não são as palavras de Deus E toda palavra que não é de Deus Ela é do capeta É, não é? Do que você está cheio? Do que está cheio O coração Isso fala A boca Mateus 12,34 Então se a fonte é o Senhor O que se espera, irmão? Se você encher Uma garrafa térmica de café Quando você pingar assim Olha Seu café Você está com o problema mental? Certo? Então o que que Deus espera? Que a palavra que ele tem Entesurado no seu coração Seja Colocada em ação Na hora Em que ela foi contraditada A hora que a circunstância Ele ser Doente O que diz Joel 3,10? Digo doente Eu sou Sarado Quando vier um Um problema financeiro O que que diz Joel 3,10? Digo endividado Eu sou Próximo A linguagem Parece mentira Mas é uma profecia É jogar luz nas leves Parece mentira Irmãos Mas é verdade Até o respeito Agora eu quero que você veja Todo dom perfeito Obedecendo O pai das luzes Então Leve cativo Todo pensamento A Cristo E pergunte Essa palavra Vença o silêncio Ou perde por silêncio? Por isso que diz em Tiago O bom é ouvir bastante E falar pouco Já que o nosso coração Está em reformas Está em obras Às vezes é perigoso falar Porque depois que jogou a semente Vai ficar um espinheiro aí Agora eu pergunto pra você Do que que você está cheio? Né? Colocar um telão aqui Vamos passar O teu HD de ontem Pra nós assistirmos Tudo que você pensou Tudo que você desejou Falou Vamos ver A tua semeadura Depois nós vamos entender A tua colheita Porque ninguém pode Ter uma semeadura De espinhos E esperar Um pomar Essa pessoa está complementar Fala de derrota E espera a vitória Fala Não consigo Não tem jeito E diz Mas Deus vai me ajudar A fé Agrada a Deus Me ajude Meu Deus Me ajude Se quer que eu te ajude A chorar com você Então Me ajudar No que que eu vou te ajudar Se você não me dá fé Não me dá nada Pra trabalhar Me ajude Que eu não valo nada Me ajude Que eu sou miserável Como é que eu vou te ajudar Cala a boca Para de falar Se ajude Pra mim te ajudar Porque você está se matando Com a sua própria língua Se destruindo Porque a fonte da vida E da morte Está onde Né Provérbio 18 Pega lá É isso Provérbio 18 Então A pessoa Lá Lê lá do teu nome Né Tem que saber escolher Né irmão Olha só É Provérbio 18 20 e 21 Olha só Lá em do teu nome 30 e 19 Deus diz assim Rosana Eu coloco dentro de ti O cabelo da vida e da morte Escolhe tu A pessoa fala Vida Boa escolha E na hora de falar Morta Mas essa escolha é teórica Essa escolha é religiosa Porque Há um contraditório Irmão O que você quer? Eu quero um pomar O que você está semento? Um semento espinho Ué Diz em Trump 30 e 19 e 20 Escolhe a vida e a morte Minha mãe mandou escolher Esse daqui Mas como eu sou teimoso Eu escolho esse daqui Ah vida Tá bom E Deus lhe deu uma dica Ele diz assim No 30 e 19 20 E lhe deu uma dica Escolhe a vida Deus é tão bom Que ele não manipula Não força Mas ele dá uma dica Aí em Provérbio 18 21 20 e 21 Diz Dê o fruto da boca Cada um se partará O que é fruto da boca? As circunstâncias atuais O que é as circunstâncias atuais? É o fruto da boca do diabo Como é que o mundo está irmão? Último comando é o que? O fruto da boca do diabo Aqui diz que do fruto da boca Se partará o ventre Ou seja Você vai se alimentar Do que você tem dito Você vai ter como herança O que você está dizendo Você está semeando agora É o que você vai colher lá na frente A tua vida hoje É resultado da semeadura Lá no passado Tua vida nunca será melhor Que suas palavras Nunca 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 E não vem dizer Que é a palavra de Deus Não A tuas palavras Porque a Bíblia diz que Pelas tuas palavras Serás justificado E será coordenado Se Davi dissesse assim As palavras do Senhor Me livrarão Pelos poderes de Grisco Não Quem livrou Davi Foi as palavras de Deus Na boca dele Tem um monte de gente Dizendo assim Não é Humberto As palavras de Deus Me livrarão Até beijo a Bíblia Ai essas palavras Coloca aqui na sala Que o sábado meteu Essas palavras não te livram Se elas não estiverem Na sua boca E no seu coração O que livra É Cristo Em nós Esperança da glória Tem muita gente Esperando que Cristo Nos livre Sei lá Não sei como Através de rituais Dinheiro Não sei Deus vai me livrar Deus vai te livrar Através da sua fé Não é assim Aqui diz que Do fruto da boca Cada um se fartará O seu ventre A morte e a vida Estão no poder da língua Portanto eu não posso Semear morte O que é semear morte? É confessar Que as obras de Satanás Reinam Estou doente Pronto Aquilo me afetou mais Do que A palavra de Deus Que estou curado A palavra diz que Eu sou curado Mas o meu corpo Está dizendo que estou doente E agora Aquele que me afetar mais Me leva Romano 6,16 Aquele que você se entregar Aquele será seu senhor Me entrega a doença Estou doente Irmãos Tenho pena de mim Eu estou doente Pronto Então A morte reinará Mas se você se agarrar A vida E confessar E lutar O bom combate da fé Essa semente da vida Vai entrar na morte E matar a morte Como matou na cruz do calvário A morte Matará a morte Porque Jesus é o espírito Que tudo O que é tudo Vivifica A área que está Sob o domínio da morte Porque a doença Não vem para nos ensinar a nadar A doença Vem para nos matar A falta de dinheiro Vem para nos matar E fome Então O propósito do diabo Diz que o diabo Não vem ser não Ele está muito claro Matar Roubar e destruir Parece que ele vem ser Eu vim para te alisar Para te ajudar Não Ele vem matar Roubar e destruir Agora Toda doença É do diabo Não Mas que o diabo Está lutando Para você nos ensinar a nadar E que Deus Quer que você seja Sarado Quer Ah mas todo mundo Tem que morrer de alguma coisa Mas não precisa morrer Com essa doença Deus te cura E depois ele te leva Sem doença nenhuma Não precisa ser Por causa dessa doença Então Posso até partir Mas com saúde Não precisa ser Por favor dessa doença O diabo Coloca uma doença ali Para trazer meu filho Eu preciso dele aqui No céu Não Então Quando você é atacado Ali começou um combate Não é verdade Ivana Quando nós somos atacados Ali começou uma guerra Aí o trabalho do diabo É dizer A guerra acabou Não A guerra não acabou Ele apenas começou O trabalho do diabo É dizer Isto é impossível Isto é difícil Isto é ficando cada vez mais difícil Olha o caroço aumentou Para Sara Cada vez era mais difícil Cada vez era mais impossível Cada vez era mais distante Mas Deus não disse Isto é impossível Isto está mais difícil Sabe o que ele disse? Para aquele que crê Tudo é possível Portanto você tem que escolher Do que você vai viver Da palavra do capeta Ou da palavra de Deus Mateus 4,4 O homem viverá De toda palavra que será Na boca de Deus Amém? Então Aqui em Evangelista de Impacto Nesta manhã Fica para o nosso coração O seguinte Todo dom perfeito Está no nosso coração Todo dom imperfeito Está na nossa carne Temos duas fontes agora Você recebe No seu coração Boa semente Mas a tua carne Tem péssimas sementes E aqui tem uma saída só Mas tem duas fontes aqui Irmão Ó Vamos desconectar aqui A carne Todas as minhas fontes Estão em ti Salmo 37,7 Amém? Todas as minhas fontes Estão em ti Todo dom perfeito Todo dom perfeito Pelo pai das luces Então Dar lugar ao diabo É dar lugar até do dom imperfeito O que é dom imperfeito? Preocupação Ansiedade Medo Dúvida Maledicência Fofoca Ódio Impureza Safadeza Carnalidade Distrações Coisas deste mundo Isso é água de esgoto Mas A água que desce do trono do Senhor Por onde quer que passe Tudo sarará Agora imagine Humberto O Senhor desceu lá do céu Para morar em nosso coração Para através do nosso coração Diz que o homem bom Do seu tesouro Do seu coração Tira coisas boas Agora eu não tiro Rosana Ele desce lá do céu Para o meu coração E eu desconecto aqui Ligo na carne E solto Ah meu Deus Me conecto A fonte Que não é a fonte do céu O rio do Senhor Desce lá do trono A Bíblia diz que ele desce lá do trono Por onde quer ele viverá Por onde quer que ele passe Viverá Só que ele para no meu coração E a Bíblia diz que rios fluirão Do seu coração Mas como é que flui um rio? Me dê passagem Através da Palavra Da fé Aqui está A saída da vida Não diz que é a saída da vida Provérbios 4.23 Que do coração está saída Da vida Provérbios 4.23 Que do coração está saída Da vida Então Você recebeu a fé Ouvindo E você semeia a fé Dizendo Aí está a fé A fé completa Portanto Tem muita gente que chama de fé Crença Eu creio Crer é bom Um bom começo É bom crer Mas se você não tiver O espírito de fé Que diz Você não vai se parecer Nem com Davi Nem com Moisés Nem com Josué Nem com Paulo Nem com Jesus Eu não sei que fé Que é essa O capeta Consegue convencer Que ela é melhor A fé Que não profetiza Que não determina Que não declara É melhor do que essa Meu Deus Como é que pode Ser melhor do que O modelo bíblico Que fé Que é melhor Que a do modelo bíblico O que é Para nós Irmãos Padrão É a palavra Como A fé Foi evidenciada O que que Distinguiu Josué Caleb Dos outros Como é que Deus falou Esse aqui tem fé Esse aqui não tem fé Pela linguagem deles Pelo que eles diziam Sempre foi A fé tem uma linguagem Irmãos Nada oculto Que no mês Se manifesta Portanto Nessa manhã Evangelho de impacto Todo dom perfeito É Agora você tem Todo dom perfeito No seu coração Mas você tem Todo dom imperfeito Ainda na sua carne Cuidado Veja Check The source Observe Onde é que está Conectado Se de repente O bebedouro Está conectado Você pensa Está conectado Ali Não está Conectado A pessoa Vai lá Na lanchonete E pensa Que aquele Suco está conectado Lá Mas ele está Conectado Um outro Está cheio de água Ela é disfarçada É uma Conexão Oculta Conexão Com as trevas Irmãos Tem gente Dando concessão As trevas Tem conexões Com as trevas Por que A Bíblia diz Cuidado que a luz Que está em ti Não sejam trevas Porque se forem trevas Condensas São as trevas Aonde se esperava Misericórdia Julgamento No tempo do Senhor Aonde se esperava Intercessão Fofoca Aonde se esperava Orar pelo enfermo Fulano Fulano O que é isso? Quer dizer Ao invés De dar liberdade Ao Espírito Ou dou liberdade Via carne Quer dizer Deus está em meu Espírito Meu Espírito É um com o Senhor Mas não vou falar Da minha carne Não vou falar sobre isso Mas você sabe O que eu estou falando Melhor amiga Da carne É o capeta Às vezes nem dá Para distinguir Tanto que A pessoa fala É o capeta Não é a carne Não é o capeta É a carne É uma coisa só É uma coisa só É difícil Você dizer Você vê uma pessoa Estou encapetada Você fala Ela pode dizer Vivo não mais eu Mas o satanás vive em mim É Porque Galatas 2.20 Diz vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim Aquele que se une com o Senhor Um só com o Espírito Com o Senhor Então quando a pessoa Se une com o Senhor Fica tão parecida com o Senhor Mas um bruxo Ele é tão parecido Com o diabo Que você olha Para a cara dele Pela afeição dele Pelas palavras dele É o próprio capeta falando É ou não é? É a carne Tira do que o satanás A mentalidade do diabo Mas nós estamos ficando Cada vez mais parecidos Com o Senhor Imagem Semelhança E domínio Gênesis 1.26 A.28 E nessa manhã Diga Senhor Agora eu descobri Que eu tenho duas fontes E que quando eu ligo aqui Eu desligo aqui E quando eu ligo aqui Eu desligo aqui A Bíblia diz Que a carne e o espírito Competem Ambos Um para não deixar o outro Fazer a sua vontade Você vai dizer uma palavra De dúvida Fala uma de fé Você vai falar uma palavra De crítica Faz uma intercessão Você vai falar uma palavra Maldosa Você pega e abençoa É o que a Bíblia diz Não é? Você vai falar uma palavra Não tem jeito Você pega e fala Em nome de Jesus Está resolvido Você vai dizer É o médico Que falou que eu vou morrer Você fala mais Aí você coloca o mais E começa a jogar a vida Naquilo ali Porque irmão Tem que falar assim É O advogado falou Que tem três meses Que nós vamos ter despejado E parou ali O que que deu pra Deus Trabalhar nada Você só falou O que o diabo está fazendo Mas O Senhor é meu pastor Não faltará Agora sim Agora Deus vai começar a agir Nessa situação Mateus 3,3 Preparai um caminho Para o Senhor Tem gente Que o Senhor Está sobre a sua cabeça Apocalipse 3,20 Eis que estou à porta e bato Tem gente Que Deus está sobre a sua cabeça Lembra que no Tico Testamento O Espírito vinha sobre? Que o homem estava contaminado Tem gente Que Deus já desceu O ódio está aqui Não, ainda está aqui Convidando Tentando conversar Mundo, carne, mundo Carne, morno Mundo, carne, morno Está aqui Tem uns que já desceu Para o coração Maravilhoso Penetrou Mas tem uns que Já está fluindo E mudando O cenário Fruto Fé Viva Não morto Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Check the source